Colonada, hoje nós vamos falar de coisa que acontece quando tu vai nos dentistas! Hoje em dia, pra tirar um dente é uma novela, conversa com a criança, faz isso, dá presente, faz aquilo. Na minha época, amarrava uma linha na ponta do dente e a outra ponta da linha na maçaneita da fechadura. Aí fazia mal e mal um suspense e de repente, pá, cê ia o teu dente. Já arrancava dente e umas lágrimas junto, e sem contar que às vezes nós mesmos arrancavamos dente. Eu uma vez arranquei três numa pegada só, caí de bicicleta ali com a boca numa pedra, três foi. Sabe uma coisa que eu tinha raiva? É que vinha os primos da cidade e eles diziam Eu quando eu arranco um dente, eu boto o dente embaixo do travesseiro que a fada me dá dinheiro. Eu pra ganhar dinheiro, tinha que rachar lenha pro pai. E outra coisa que era engraçado, era tu ficar mexendo nos dentes mole com a língua. Parecia que tu tinha um plé preso na gengiva. E aí quando caiu o dente, parecia que tinha aberto um portão na tua boca. E tinha que ficar ouvindo as tias falar. Dá uma risadinha, a tia quer ver a janelinha, mostra. Eu? Se me fazem esperar demais, já tomas reclamadas. Além de pagar, tem que ficar esperando. Ó, e outra coisa, hoje em dia tá tudo muito nhe-nhe-nhe. Antigamente se arrancava tudo o dente no mesmo dia de três, quatro irmão. E ainda saia pra casa caminhando. Cinco quilômetros. Sabe uma coisa que eu não entendo? É porque que nos consultores de dentista, os caras não atualizam as revistas. Tu vai ver que tá escrito lançamento do Uno 89. Tem uma situação que já aconteceu com todo mundo quando vai no dentista. Que é essa aqui, ó. E como é que tá as coisas lá na colônia, Badinho? É, essa seca aí, semana que vem chove e passa tudo essa seca aí. E o mais incrível é que ele entende tudo. Nem tu não sabe o que tu falou. Márcio, o que que quebrou esse dente, Badinho? Não acredita, doutor. Foi comendo pão, homem. Sério? Não foi torresmo? Capaz, doutor. Eu nem como torresmo. Eu nem gosto, doutor. Nem gosto. Ô, pra você ter noção, o outro dentista que eu ia foi preso por tráfico de torresmo. Pra tu ver como é que é as coisas. Eu era cliente do cara há mais de 10 anos e não sabia que ele era dentista. Ô, doutor, vai doer? Hoje vai doer um pouquinho, mas amanhã não dá mais nada. Mas vai aonde, Badinho? Se vai doer hoje, amanhã não vai e eu volto amanhã. Eu não vou sofrer de graça. Uma vez eu tava no dentista esperando pra ser atendido. Aí saiu a mãe da criança. A criança tinha umas 10 caras na boca. Aí a mãe dando as desculpas pro dentista. Não, é que ele tem os dentes fracos. É DNA do pai dele. Ele tomou muito antibiótico quando era pequeno. Sabe uma coisa que até hoje eu não entendo? É porque que as pessoas não escovam os dentes sempre. Como elas escovam quando tem que ir no dentista? Elas nem precisar ir no dentista. Ah, e sem contar que tem umas coisas que uma vez na vida tu já falou pra um dentista. Ou tu ouviu alguém falar. Já que tava chovendo, eu disse vamos pra cidade e vamos no dentista. Fui tocar arranque no fuca, não pegava. Mas é uma desgraça, olha. Por isso que se atrasemos. Doutor, quanto que custa pra fazer uma próstata nova? Aqui só dói quando eu mastigo em cima. Eu tenho que tirar a chapa também? Eu queria distrair um cisnei. Será que demora? Eu tenho ônibus 3 horas pra pegar. Que? Passar fio dental o que? O mundo morreu com todos os dentes na boca. Nunca passou isso ali. Doutor, a Dete fez clareamento com aqueles bicarbonato de fazer bolacha, sabe? Funciona? Eu posso dar um cheque pra quando sair o lote dos porcos? Antigamente não tinha tudo esse tratamento ali. Começava a doer, arrancava fora tudo, botava uma chapa e deu. Dá pra pagar na safra? Faz pelo Pronafé? Faz finame? Mais alimento. É de dentro, como é que não faz mais alimento? Doutor, esse aqui me dói. Mas daí eu pego e boto um algodão com cachaça em cima. Acalma a dor. Era só um pedacinho desse aqui que quebrou, doutor. Eu coloquei um super bom, né? O Celso botou tudo de pocos nos dois pivôs dele. Tá lá até hoje. E o que me incomoda, doutor, é que às vezes me dá umas friagem nos dentes, sabe? Tu faz próstata também, doutor? Prótese. É prótese, Badim. Isso que eu falei, próstata. Tu faz moda pra dentadura. Com esses implementos novos. Implante, Badim, é. Implante. Dá pra comer turismo? Eu fiz uma chapa nova faz uns dois meses com o outro, doutor. Eu não consigo usar. Me machuca fora tudo. Eu não consigo comer. Eu emagreci 5 quilos nos últimos dias. Sorte que eu guardei a veia. Não a nona chapa, veia. Amanhã já dá pra ir trabalhar? Tem desconto pelo sindicato, ó? Tu me consegue atestado, ó? Doutor, e da próxima vez, tu me marca ali antes das 5. Que depois eu tenho as vacas pra tirar leite. E aí? Faltou alguma coisa que acontece quando tu vai no dentista? Então comenta aqui e compartilha esse vídeo. E não esquece de cuidar da tua saúde bucada. Um abraço, Badim, e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Só prejuízo. Tirentista, né? Vou deixar 2 horas. Como é que tá? O que? Não, não sei se como, rapaz. Eu posso tirar um cheque? Eu posso... Para, cara, não consigo correr. O que? Passar fio dental ou o que? O Nuno que... Para, inferno. É ele que não deixa gravar. Eu posso dar um cheque pra conseguir... Eu posso... Mais alimento. É de dentro? Como é que não faz mais alimento? Tu faz próstata também, doutor? Próstata? Quanto que custa pra fazer uma... Osteo é natural, chapa? Tu faz moda pra dentadura? Pêndis contra a Sinti... Pêndis contra a Sinti...